Oi boa noite pessoal aí depois de um tempozinho sem postar nada aí hoje eu vou desculpa eu tô um pouco gripado mas a gente vai fazer hoje um e vai eu vou responder uma uma dúvida que eu tive aqui é relacionada a esse cenário assim eu tenho um funcionário e esse funcionário tá ligado ao setor então eu tenho duas entidades funcionário funcionário setor funcionário e setor eu queria que na parte de funcionário na parte que eu fosse criar um funcionário se não tivesse o setor que esse funcionário vai participar eu tivesse a possibilidade de criar um novo setor sem ter que sair da 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 página de criação do setor do funcionário aliás então é eu vou utilizar um um pouco de jQuery aqui vou usar ajax e Jason para poder fazer essa essa funcionalidade eu vou mostrar o sistema funcionário aqui aqui eu tenho a lista de funcionários né não tem nenhum e de setor eu vou criar um setor aqui só para deixar deixar popular aí senão vai dar um erro aqui que eu eu vou usar a lista aí porque por ser um 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 exemplozinho aqui de básico aí que ficam vocês se vocês forem implementarem isso então setor foi criado aí vou criar um novo um novo funcionário a roberta aqui e vou criar aqui como administração e o que é um novo funcionário aqui João mensagem de validação aí é um só permisso falar entre 450 e 99 mil e aqui como João na administração eu vou adicionar um novo setor aqui eu vou adicionar um novo setor aqui no caso eu vou adicionar um setor de contabilidade assim aí você vê mensagem aí fechar e quanta habilidade vou criar e aqui é eu vou melhorar EVER aqui contabilidade vou abrir uma nova aba aqui basicamente é isso aqui não importa details também não ok deixa eu só deletar essas coisas aqui também então aqui basicamente setor né, eu tô salvando esses dados em sessão aqui, na minha index eu vou só listar eles, vamos aqui lá pra view só pra ver nada de mais aqui, só pra exemplificar, eu tô usando aspnet mbc3 aqui e vamos dar uma olhada aqui no nosso setor nosso modelo setor então aqui eu tô usando data no textos né, que nome é necessário e essa coluna aqui, scaffold vai ser não vai ser mostrado na hora que for criar lá, ele não vai mostrar e nem vai obrigar então que é de criar aqui é, pegou a sessão né adiciona esse novo setor setor id dele e redireciona ele pra pra ação de pra lista de setores então nada muito complexo não aí então ação de create e index é esse retorna setores aqui ele retorna um jason onde eu vou selecionar vou retornar todos os setores e formate jason aqui né e assim que eu faço aqui eu utilizo select aqui pra é, poder customizar tô passando um objeto anônimo aqui né, e dessa forma também eu previno que que quando for trabalhar com o jason result não gere problemas de referência circular então ok posso fechar aqui o setor e aqui eu vou abrir o funcionário controle também index aqui sem muito sem nada de demais pega os funcionários da sessão deteus aqui não precisa é é create aqui eu também tô fazendo uma tô criando a select list aqui dos setores né passando pra essa view data setor trabalho aqui e eu tô pegando é os setores da da minha sessão de setores por isso que eu crio um setor senão ele ia dar erro aqui quando ele visto que não tem nenhum setor depois vocês tratam aí se vocês forem implementar esse tipo de de funcionalidade e aqui na create como é que eu faço é isso aqui é só pra caso der erro ele já vim populando aqui a view mas o que importa realmente é isso aqui eu vou carregar a sessão né com os valores funcionários vou adicionar vou atribuir um id pra ele e aqui eu vou carregar os setores da minha sessão eu vou carregar o setor que é referente ao id que foi selecionado pra esse funcionário o id do setor que foi relacionado pra esse funcionário vamos olhar daqui na view rapidinho depois eu explico se for javascript aqui é tá aqui nome salário e aqui o setor trabalho né setor trabalho eu tô pegando a drop down list e eu tô dizendo que ela vai receber o id do setor né tá aqui essa minha select list aqui eu tenho um link lá né aquele link de adicionar o novo setor então quando o cara selecionar uma opção ele vai setar o id selecionado pra propriedade id do setor de trabalho do funcionário ou seja não vai vir carregado nada só vai vir carregado o id então por isso que eu preciso fazer esse procedimento aqui de capturar todas as informações do setor desse funcionário pra ir pra atachar esse funcionário então vamos vamos explicar agora a parte aí que faz a adição do do novo setor sem você ter que sair da sua da sua view bom criei esse link essa âncora aqui né que é essa âncora aqui que ela abre essa janelinha aqui modal eu posso clicar aqui embaixo até é eu criei uma div aqui que ela tá invisível coloquei esse id nela aqui pra poder identificá-la e criei aqueles nome setor né aqui e o inputzinho que vai ser o nome do setor e o botão de adicionar ok então vamos ver onde é que tá tá sendo gerenciado isso aqui bom trabalhando um pouco de aquário aqui né é quando você clicar no link lá significa isso aqui quando foram quando o clique nisso aqui vai executar essa função é quando executar essa função ele vai abrir como diálogo que aquela caixa modal esse aqui justamente se quis diálogo que é uma funcionalidade do jQuery UI se não ser um título aqui né pra ela de que ela modal o cara não vai poder criar clicar aqui embaixo e aqui os botões o botão de adicionar né então adicionar então o botão de adicionar recebe uma função que é justamente essa função de post aqui eu vou acessar a minha minha view create né do setor e vou passar ela com o dado o valor do meu input dessa minha dessa minha dessa minha div aqui claro que eu poderia colocar um id aqui e já puxar pelo id mas estou utilizando aqui dessa forma pra mostrar como o jQuery é potente na parte de pesquisa então a o post aqui ele recebe um callback com um parâmetro data aqui eu tô verificando se esse data tá tá preenchido aqui e no caso aqui essa validação ela é furada é qualquer é se por exemplo se ele não achar o recurso aí por exemplo se lançar uma exceção o retorno também vai vir mal que zero então é furado isso aí se você adicionar com sucesso aqui vai aparecer sempre mesmo na adicione mas foi só pra pra deixar vocês aí que é preciso ser feito uma validação aqui com a data é então se adicionado com sucesso né eu vou pegar um jason naquela minha ação lá retornar setores que é justamente o que esse get jason faz eu inicio essa variável options aqui como vazio pra cada item do meu jason lá que foi retornado eu vou criar essa tag html aqui que justamente é o html de option aqui né aqui aqui só deixar claro aqui ou seja tá aqui ó esse htmlzinho aqui que é o que ele vai gerar então então vamos adicionar só mais um setor aqui de teste ok sucesso fechado vocês verem que foi alterado aqui o tempo de de execução a jax legal aí e aqui nessa linha eu pego esse html gerado e troco pelo html do meu select é esse html aqui vai substituir tudo isso aqui ó tudo isso aqui vai ser pronto na hora que eu faço isso aí ele deleta tudo que tem e sobrescreve com o novo aí a gente pode fazer o teste aqui é diretor só pra testar fechar fechar e ele populou de novo com todas as minhas coisas todos os meus setores só que o setor aqui a gente pode ver que a gente tem os setores que a gente adicionou então veja que é bem fácil não tem muito segredo a gente tem uma usabilidade aí no nosso sistema fez com que o usuário não precisasse sair da tela que ele tá trabalhando pra poder adicionar um novo ou nova opção pra ele poder cadastrar o seu seu usuário e usando todo o poder do jQuery aí junto com o Aspnet MVC e os retornos JSON né bom espero que tenha ajudado vocês aí até o próximo o próximo o próximo o próximo o próximo